Fala turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Acessor. A conversa aqui é sobre especialista em investimentos e esse é o maior podcast sobre assessoria do Brasil. Sejam muito bem-vindos, eu sou Edinar Sacramento, atuo na XP e terei o prazer de fazer a mediação dessa conversa com ele, Guilherme Fantin. Guilherme, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Ed. Tudo bem, tudo bem. E você? Tudo bem também, muito obrigado. Um prazer. Eu tenho a honra de acompanhá-lo e admiro você enquanto profissional. Eu sei que você tem uma carreira já bastante consolidada e me sinto privilegiado em estar frente a frente com você. Mas eu confesso que eu quero entender um pouco mais sobre você. E a primeira pergunta para você, Fantin, vou te chamar de Fantin, tá? Esse é o Papo de Acessor. Quando que você começou no mercado financeiro? Conta um pouco da sua trajetória. Legal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Minha história é um pouquinho diferente da maioria do pessoal da XP e do B2C. Eu sou engenheiro, mecânico de formação, trabalhei com engenharia uma boa parte da minha carreira e sempre me senti atraído ali pelo mercado financeiro. Sempre tive muitos amigos próximos que estavam trabalhando no mercado, que estavam na XP, logo no início do B2C. E foi algo que sempre teve na minha cabeça ali no fundinho. E acho que assim, talvez por algumas frustrações na minha carreira como engenheiro e da profissão e do como que funcionava a dinâmica das empresas que eu trabalhei. Eu, quando tinha 27 anos, acho que 27 para 28, 5 anos atrás, eu resolvi tomar o risco e tentar alguma coisa diferente. E hoje, 5 anos depois, eu acho que foi uma decisão acertada, me sinto muito mais realizado do que eu era como engenheiro. Então, basicamente, até agora é isso. Muito legal. Você comentou sobre o B2C, trazendo até uma informação um pouco mais ampla de panorama. A XP começou com assessoria lá em 2001 e o grande modelo de assessoria com capilaridade foi o B2B, que é um escritório onde uma pessoa monta uma empresa e ela utiliza a solução da XP para distribuir. E o B2C é o escritório dentro da XP? Isso, isso. É de basicamente, acho que há 10 anos atrás, mais ou menos. A XP, em algum momento, o Guilherme parou e pensou por que não ter uma distribuição própria. E aí surgiu o B2C, o segmento onde eu trabalho desde o início, que vem crescendo bastante nesses últimos 5 anos, principalmente. E cá estamos. Muito legal. Então, hoje, dos 450 escritórios de distribuição, o B2C é mais um e você faz parte dele. E o legal que você comentou, Fantin, sobre mudanças, sobre evolução, sobre até o próprio crescimento do canal B2C, que é o escritório no qual você trabalha. Agora, o mercado financeiro, o mercado de assessoria, ele cresceu bastante nos últimos 5 anos. E considerando essa evolução, eu lembro, olha que interessante, eu comecei um trabalho de assessor lá em 2014, segundo semestre de 2014, acho que a rede inteira da XP devia ter, sei lá, talvez 1.500, 2.000 assessores. Hoje, são 18.000 assessores espalhados pelo Brasil, ou seja, é um número que cresceu bastante. Só que esse número, ele ainda é pequeno. Quando eu penso que a população brasileira, são mais de 200 milhões de brasileiros, ter 18, 20, 25 mil profissionais é um número muito pequeno para ajudar o brasileiro a tomar a decisão, ajudar o brasileiro a desenhar estratégia de investimento. E diante disso, Fantin, quais foram as principais mudanças que você viu no trabalho de assessoria nos últimos 5 anos? Legal, acho que essa pergunta é muito boa, é uma profissão nova, o brasileiro tem uma deficiência muito grande em relação à educação financeira, acho que isso está cada vez mais na cabeça do brasileiro, eles estão se preocupando mais, eu sinto que os clientes querem aprender mais e a profissão só tem a ganhar e evoluir com isso. Então, eu lembro que há 5 anos atrás, a gente dificilmente falava de algum assunto com o cliente que não fosse produtos financeiros. Então, você vai aplicar nos CDBs, vai aplicar na LCA, no fundo multimercado, e eu sinto que as coisas aos poucos foram evoluindo, e eu entendo que seja algo muito bom, tanto para o cliente, quanto para o assessor, para a profissão, e para a instituição financeira. Eu acho que talvez logo quando eu entrei na XP, a gente já começava a ter alguma preocupação com o planejamento sucessório, tributário do cliente, isso foi ficando cada vez mais em foco, cada vez mais importante aqui para o nosso relacionamento mesmo, para agregar valor com o cliente. E eu acho que desde, vamos dizer, 12, 16 meses atrás, quando a gente começou a ter algumas mudanças regulatórias, principalmente em relação a offshore e a previdência, cada vez mais essas soluções ex-investimentos se tornam relevantes para o futuro financeiro do brasileiro. A gente está para ter aí uma mudança regulatória nova, que é o assunto que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que agora atinge a transparência. Então, devemos ter aí, provavelmente começando no mês de novembro, uma normativa da CVM, que agora vai fazer com que os bancos informem aos clientes, toda instituição financeira, vai ter que informar quais foram os comissionamentos recebidos pela instituição, dadas as últimas aplicações que foram feitas pelo cliente. Ou seja, aquele jargão de mercado que diz assim, não existe almoço grátis, ele não é à toa, porque no final, o mundo capitalista, tudo tem alguma forma de receber, de comissionamento, e pelo que você está trazendo, o mercado mudou, a gente há cinco anos atrás, você só falava de produto, CDB, fundo, hoje você tem uma conversa que é uma conversa mais ampla, você fala mais de planejamento financeiro, e até de conversas que são, em tese, um pouco mais críticas, porque falar de comissionamento nem sempre é algo que o profissional sente-se à vontade, e pela essa normativa, me parece que isso vira lei agora. Vira lei agora, e eu acho que é a evolução da profissão, quando você vai no médico, no advogado, a própria engenharia ali, que foi onde eu trabalhei por algum tempo, isso é algo corriqueiro, todo mundo sabe que quando você contrata um serviço de um profissional especializado, qualquer que seja a área, isso envolve algum custo. E no mercado financeiro, acho que talvez, mais uma vez, por ser algo novo, uma profissão não tão comum, sempre foi um assunto tabu, você tem nos fundos de investimento, a taxa de administração e tal, mas, fora isso, o cliente não para para se perguntar, e o assessor também tem receio de trazer esse assunto, porque ele pode ser tabu, porque ele pode causar algum atrito, eu vejo de um modo diferente. Eu acho que é algo muito positivo para o cliente, para o banqueiro, para a instituição financeira, porque a partir do momento que você traz essa conversa tona, que você passa a não ter mais nada escondido ali com o cliente, a conversa vai fluir mais, ele vai confiar muito mais nas suas recomendações, ele não vai estar sempre com aquela pulga atrás da orelha, falando, poxa, será que ele quer que eu invista nesse produto, porque é o melhor para mim, para o banco ou para ele? Então, eu acho que é algo muito positivo, acho que a gente está para atravessar uma transformação muito legal para todos os profissionais que estão no mercado financeiro. Muito legal, você está falando aqui então de uma mudança recubatória, que ela é somada a todo o pioneirismo da assessoria, ela vai impactar o cliente. Mas, dando um passo atrás, quais são as opções que um cliente tem hoje, olhando, por exemplo, serviços financeiros? Então, o cliente que ele tem um profissional dedicado, e aí seja um assessor de investimento, ou seja um gerente dentro do banco que faz alguma recomendação, quais são os modelos disponíveis para este cliente? Então, basicamente, você tem um modelo que 99% dos clientes utilizam hoje em dia nos bancos e corretoras, que é o modelo de comissionamento, que é onde você, basicamente, compra um CDB, e na cabeça você deixa uma comissão para a instituição financeira, você compra, entra em uma oferta pública de renda fixa e você deixa um FII para a instituição que está distribuindo. E você tem um... Primeiro eu vou dividir nesses dois modelos, depois eu entro um pouco mais no detalhe de como é feita a gestão. Mas você tem um segundo modelo que é o FII-based, ou FII-fixo, como alguns gostam de chamar, que é um modelo em que você tem um custo anual com a instituição, então você paga uma taxa pré-acordada com a instituição, e toda a receita, todo o comissionamento gerado nas suas aplicações são devolvidos para o cliente na conta em forma de um crédito. Então são dois modelos diferentes, que pouquíssimos investidores sabem que estão disponíveis, e aí dentro desses dois modelos você pode ter uma gestão discricionária, onde você terceiriza a escolha dos investimentos para um gestor profissional, que pode ou não pode ter a interação com o cliente, mas usualmente são menos interações, as decisões são tomadas de forma discricionária, ou o modelo que, mais uma vez, a grande maioria dos brasileiros está utilizando, está alocado, que é o não discricionário, que é onde você liga para o seu gerente, para o seu assessor de investimentos, e vocês juntos discutem e definem quais vão ser as aplicações, é lógico que o assessor é muito embasado, principalmente aqui na XP, os assessores estão muito embasados nos direcionamentos institucionais que a gente tem em relação à alocação, mas existe essa conversa, existe essa discussão entre o assessor e o cliente para a seleção de cada ativo. Muito bom. Agora pensando pela ótica do cliente, e você está na assessoria há algum tempo, há alguns anos já, tem ali um trabalho de relacionamento com os seus clientes, pela ótica do cliente, tem algum caso que você consegue trazer para a gente poder mencionar melhor, como é a recepção ou a adesão do cliente para os modelos de gestão? Tem, tem, eu acho que assim, como você disse, é um assunto tabu, é difícil, é lógico, ninguém se sente confortável em pegar o telefone, ligar para o seu cliente e começar a discutir, cara, vamos falar um pouco da minha remuneração aqui, né? Pô, não é um papo trivial, mas para mim aconteceu como uma... De uma maneira muito natural, eu tive um caso de um cliente há mais de um ano atrás, em que o excesso não estava começando, é algo novo, tal, os modelos de devolução, o Fibase fixo, as plataformas são novas, elas estão sendo desenvolvidas agora, muita XP como pioneira, e então quando estava começando há um pouco mais de um ano atrás, eu tive um cliente, pô, baita relacionamento, super próximo, carteira indo bem, que me ligou numa segunda-feira e... Ele falou, poxa, Guilherme, é... Pô, encontrei um amigo no final de semana e ele me contou um pouco mais sobre um novo modelo de... de remuneração, um novo modelo de assessoria, que eu achei muito interessante, aonde eu pago uma taxa fixa, ocorre a devolutiva dos comissionamentos dentro da minha carteira, e eu gostei muito e vou migrar, vou mudar para esse modelo. Eu falei, poxa, mas a gente também tem um modelo aqui, vamos conversar, peraí... E ele... E ele acabou falando... Cara, não acho que faz sentido, dado que ele que me apresentou, e então, pô, boa sorte, e vamos para a próxima. Acabando essa ligação, eu acho que... Eu percebi que... Pô, isso estava chegando nos clientes e que eu não podia mais procrastinar com esse assunto e que eu tinha que começar. Então, eu comecei primeiro me formando, entendendo exatamente como que... Como que funcionava na prática o modelo, e passei a mão no telefone e comecei a ligar. E para a minha grata surpresa, eu acho que todas as conversas foram muito mais... Tranquilas do que eu imaginava. Acho que a partir do momento que você tem... Você constrói um relacionamento, que você tem a confiança do cliente, anos bons e anos ruins de rentabilidade você vai ter. Agora, parece que faltava uma peça para esse relacionamento ficar completo. Você tem a confiança, você tem o relacionamento, ele confia na sua capacidade técnica, confia na instituição. Então, faltava ele saber como que você é remunerado. Então, a conversa acabou indo para um direcionamento muito diferente do que eu esperava. Para cada cliente, eu acho que tem um modelo que faz mais sentido. Tanto para a maneira que ele investe, tanto para o quão inserido o cliente gostaria de estar na tomada de decisão. Então, não tem modelo certo, não tem uma receita de bolo. Mas isso tem que ser discutido. E eu acho que a partir do momento que você ultrapassa esse assunto chato, vamos dizer assim, o relacionamento acaba indo para um patamar diferente. Legal. Super interessante entender um pouco da sua vivência com os modelos. Agora, pensando pela ótica do relacionamento do profissional com o cliente, tem mudança de relacionamento entre o modelo de comissionamento, o modelo fixo? O que você vê como boa prática para o assessor? Na teoria, não. Você deveria prestar o mesmo serviço independente da forma que você está sendo remunerado. Agora, a gente sabe que a realidade nem sempre acontece dessa forma. Muitas vezes o banqueiro, o assessor, ele pode se sentir confortável pela remuneração acordada, mensal, que ele está recebendo e talvez agir de forma passiva em relação à gestão da carteira desse cliente. Então, ele pode não ter incentivos para estar próximo, para estar olhando com cuidado, já que a remuneração dele é fixa e ele não tem nada a ganhar com mudanças ou com uma gestão mais ativa do portfólio do seu cliente. Então, acho que é para os dois lados. Da mesma forma que o assessor que está no modelo de comissionamento pode ter um incentivo contrário, basicamente. Ele pode estar querendo fazer muitas mudanças na carteira para gerar novos comissionamentos. Então, é muito do que eu falei no começo. Eu acho que não tem para o modelo correto, você tem suas vantagens e desvantagens nos dois modelos. A grande questão é que cabe a nós, assessores, a nós profissionais, independente do modelo de gestão mais adequado para o cliente, entregar o mesmo nível de serviço. Muito interessante. Fandim, pensando aqui em um outro tema que você trouxe, você comentou sobre a questão que há 5, 7, 10 anos atrás, o papel do assessor era muito focado em produtos de investimento. E a gente viveu nos últimos 5 anos uma mudança muito grande no mercado brasileiro. Tanto no mercado de investimentos, hoje, a XP foi pioneira em implementar uma plataforma aberta. Hoje, a gente sabe que plataforma aberta é commodity. Na minha visão, a plataforma XP se destaca porque volume de produtos, volume de soluções, ou seja, a gente tem uma plataforma que é muito diferente dos concorrentes. Mas não é só a plataforma. Você comentou aqui também que é um pouco do serviço. E aí, somando, plataforma que te dá soluções de produtos. Você comentou que não é produto. O serviço que é um pouco mais próximo. E aí eu quero trazer um terceiro elemento que é a educação financeira no Brasil, que infelizmente tem um índice muito baixo. Como que é a conversa com os seus clientes olhando o planejamento financeiro? Os clientes recebem bem? Os clientes têm aquela visão mais curto prazista, mais de longo prazo? Como que é essa evolução dos clientes que você acompanha? Legal. Eu acho que essa... A gente tem ouvido muito, né? Os competidores correram atrás, estão mais próximos da XP. Produto é commodity. Eu acho que virou uma frase que a gente ouve bastante hoje no mercado financeiro. Primeiro, eu acho importante falar um pouco da nossa plataforma. Como você bem disse, se o produto é commodity, a gente ainda tem muito mais commodity do que os outros. Ainda tem esse ponto. 70, 60% do mercado de renda fixa, a quantidade de fundos que a gente tem contra os outros bancos ainda é uma disparidade relevante. Então, eu acho que, lógico, é diferente do que era antes, quando a XP basicamente abriu o mercado de investimento no Brasil, mas a gente ainda está bem à frente. Então, eu gosto sempre de deixar isso claro. E aí, o restante da experiência, que eu acho que evoluiu e mudou muito desde que eu entrei nesse mercado, que é o planejamento financeiro, que é você olhar para temas tributários e sucessórios do cliente. É algo que hoje virou muito mais importante, na minha visão. Não é nem tão importante quanto é mais importante do que seleção de ativo financeiro. Acho que eu tive algumas experiências nesses cinco anos de clientes que ou negligenciavam o planejamento sucessório ou não se importavam com os aspectos tributários da forma que ele estava investindo. Pô, é cliente pessoa física investindo em holding sem finalidade, benefício algum para o planejamento dele. Pode haver benefícios, mas na maioria dos casos não tem. Ele só está pagando mais imposto de renda. Além do tema da educação financeira que você bem falou, pouquíssimos se planejam para juntar dinheiro, investir e depois ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. A gente sabe que no Brasil a realidade da maioria dos brasileiros é que se você não se planejar muito bem lá na frente, sem dúvida vão ter problemas. Então eu acho que hoje o papel do assessor ele deixou de ser de selecionar o ativo financeiro para isso. A gente tem um baita ecossistema, a gente tem um especialista em renda fixa, a gente tem um time enorme de especialistas em renda variável, previdência, em todas as classes de ativo. Então o banqueiro nunca vai ter o mesmo nível de tecnicidade sobre cada classe quanto esses especialistas. A nossa função é saber aliar todos esses tipos de aplicação a realidade do cliente, mas conseguir ajudá-lo a planejar a vida financeira nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. E acho que isso passa muito por aspectos tributários e jurídicos. E hoje, além desse time de especialistas que a gente tem mais pautado em ativos financeiros, a gente já tem um time jurídico que está ficando cada vez maior. Nossas áreas de wealth planning eu acho que estão dando um show para os clientes, eu vejo muito isso na ponta, a diferença que você ter um advogado especialista nesses temas mais relacionados com o aspecto financeiro é ajuda na... faz uma diferença absurda na vida, no planejamento dos nossos clientes. Então esse é um ponto que eu acho que a gente está bem na frente dos outros bancos. Hoje em dia, para você ter um atendimento desse nível em um banco no Brasil, eu não vou citar nomes, mas você precisa ser um cliente de 50, 100 milhões de reais. Diferente da XP, que hoje a gente já tem a nossa área de wealth planning, de client solutions, acessível para quase todos os clientes. Muito legal. A gente, ao longo desses pouco mais de 20 anos, lembra muito de um conceito que ele me marcou no início da XP, logo que eu conheci a XP, que foi o conceito de democratização, de trazer coisas que talvez eram de pouco... pouco acessíveis para uma acessibilidade maior. E o que para mim foi um marco de democratização, eu lembro que tinha uma casa, que era uma casa super relevante, que para acessar o Fundo Verde, que é um fundo multimercado super tradicional, a boleta mínima era 250 mil reais. E aí em 2014, quando eu virei assessor, a gente em 2015, se não me engano, fez o lançamento do Fundo Verde, sim, era um ticket muito acessível para acessar, em tese, o mesmo gestor, a mesma estratégia. E pelo que eu entendi aqui, você estava trazendo que não é só o fundo, porque não é produto, mas soluções mais sofisticadas, como gestão tributária, sucessória, e de aprendimento financeiro, que no Brasil, na média, era restrita a pessoas que têm um volume financeiro maior, hoje é possível acessar isso na XP, com um volume mais acessível, e com um time de profissionais olhando o ecossistema. E aí, vem uma próxima pergunta. Você é um especialista em investimentos, o seu papel, pelo que eu entendi aqui, ele é muito focado no relacionamento. Como que você faz para conectar essa teia de expertise no seu dia a dia? Porque você foca na proximidade, mas você tem uma caixa de ferramentas gigantesca, né? Gigantesca. E, assim, eu acho que o assessor que pensa que ele vai fazer uma alocação, ou uma gestão de ativos mais competente do que o nosso time da XP Asset, eu acho que está, assim, está muito enganado. Hoje a gente tem o Arthur Wischmann e o Rogério Freitas, que são caras ali, poxa, que eu, provavelmente, podemos dizer que são as maiores referências do mercado de investimentos. Você falou do verde, o Arthur Wischmann, um dos fundadores do fundo e ele está aqui hoje olhando o dia inteiro para o mercado, olhando para o que está acontecendo no mundo inteiro e está definindo quais são os percentuais que a gente deve alocar baseado no perfil do investidor do cliente em cada classe de ativos. Então, eu acho que eu não posso olhar o direcionamento institucional da nossa asset e achar que eu sei mais do que eles e a carteira, na maneira que eu montava, é renda mais. E aí, eu acho que toda essa área de especialistas que a gente tem dentro do ecossistema, ela acaba nos apoiando muito para transmitir isso para o cliente. Então, a gente vai colocar X% em renda fixa, nesse, naquele, naquele outro ativo. Posso transmitir isso para o cliente, muitas das vezes sou eu que vou falar isso para ele, mas se um especialista de renda fixa puder participar da reunião ou trazer um pouco do balanço da empresa, endividamento, como está o fluxo de caixa, eu acho que é um serviço extra que a gente consegue entregar que eu já vejo que muitos clientes começam a questionar. Ele não quer só investir no CDB, ele não quer só investir na DB Entre, ele quer entender um pouquinho mais da empresa que ele está investindo. A gente sabe que o mercado de renda fixa ficou muito mais popular nos últimos dois, três anos. Também, vamos falar aqui de mudanças de regulamentação de novo. Primeiro, você, com as mudanças da offshore e do fundo exclusivo no ano passado, você passou a não ter mais veículos em que você podia alocar capital para longo prazo e não pagar imposto de renda intermediário, não pagar como cota. Muitos desses investidores que estavam nos fundos exclusivos e na offshore foram para ativos isentos de renda fixa. Pouco também por causa do momento de mercado que a gente vive, os níveis de taxa de juros. Então, a gente teve muito capital entrando nesse tipo de ativo. Aliado a isso, você ainda teve uma mudança legislatória sobre as emissões de LCA's e LCIs. Hoje em dia, para um banco emitir uma LCA e uma LCI, esse ativo tem que ter uma carência de nove meses antes de ter liquidez. Então, aquela LCA do bancão de 30 dias depois de liquidez diária não existe mais. Então, cada vez dentro da renda fixa, você passa a ter que ser um pouco mais inventivo e a seleção dos ativos, a distribuição de alocação se torna cada vez mais importante para a carteira de renda fixa. E mais uma movimentação que eu acho que é super positiva para o mercado. Então, hoje a gente tem um time aqui que analisa bem a fundo todas as posições, todos os emissores de crédito que a gente distribui. Eu acho que essa comunicação com o cliente é imprescindível. Ainda mais levando em consideração que a gente vive um momento delicado no Brasil. 2023 foi o recorde de recuperações judiciais. Esse ano pode muito bem ganhar de 2023. Então, você tem que ter muito cuidado na alocação e na seleção de ativos. E mais uma vez, a gente tem uma gestão profissionalizada aqui que está olhando para isso o tempo todo. Então, por que o assessor vai querer saber mais do que um gestor profissional? O assessor tem que entender qual que é a função dele, qual que é o objetivo dele dentro do relacionamento com o cliente. Ou senão, no tempo, esse cara não vai ser bem sucedido. Outros vão entender e vão passar na frente. Muito legal. Fantin, você é engenheiro de formação, saiu da área de engenharia e veio para o mercado financeiro. Pensando aqui em tamanho de oportunidade, você já está na XP já há cinco anos e você é jovem. Somos jovens, Trinta e poucos anos é que somos super jovens. Cara, como você se vê daqui a 20 anos? Olha, eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que como a profissão é nova e como eu não faço isso há tanto tempo, a XP é cheia de oportunidade, em posições de gestão, mas eu tenho na minha cabeça que eu gostaria de continuar como banqueiro por um tempo maior, mais longo. Eu acho que ainda tem muita coisa para aprender, eu acho que tem muitas experiências para eu vivenciar nesse cargo, nessa cadeira. E é lógico, a carreira do banqueiro, quem quer evoluir, ela está sempre um pouco relacionada com o seu ticket médio, com o seu AUM, com a quantidade, o volume financeiro que você tem sobre gestão. Então, eu acho que a gente tem um percentual ainda muito baixo de brasileiro que entende o que é juros compostos. um percentual ainda mais baixo de brasileiros que investem na Bolsa. Então, eu entendo que isso no tempo vai mudar, eu vejo na ponta final com o cliente que ele está cada vez mais interessado, que ele está cada vez mais antenado com os assuntos que tangem ao mercado financeiro, à educação financeira. Então, eu só vejo a profissão aumentando também exponencialmente nos próximos anos e, basicamente, eu espero continuar podendo aprender e estando sempre a par desse tipo de mudança de legislação que eu acho que é algo muito importante que poucos se atentam. Eu lembro que no começo da minha carreira era basicamente isso, era ver a plataforma, escolher o ativo financeiro, ver mais ou menos qual era o nosso direcionamento de asset allocation e tentar encaixar isso dentro da carteira dos clientes. Aos pouquinhos, eu percebi que eu precisava me profissionalizar, que eu precisava me certificar, então a gente tem diversas certificações ali para assessor, o CFP, é lógico, acho que é super importante, ele trata muito sobre esses assuntos ex-investimentos e até para quem quer se especializar mais ainda, você tem outras certificações, eu tenho a vontade, o sonho de, em algum momento, tirar o CFP também. Então, eu acho que é uma profissão que vai crescer muito e que quem está, quem já está inserido como eu, ou quem está pensando em entrar agora, tem chances de pegar uma onda muito boa e eu entrei, se você for pensar, com uma idade já, porra, mais avançada no setor, eu já tinha 27 anos, então, acho que para você que tem interesse, que quer aprender mais, ainda tem muito tempo e muita oportunidade pela frente. Muito legal, eu quero pegar o seu gancho e olha, eu comecei o mercado financeiro lá em 2006, no finalzinho do ano, fiquei quase oito anos na antiga BMF, Bovespa, que hoje é B3, aí saí em 2014 e virei agente autônomo. Em 2014, segundo semestre, eu lembro que eu falava, cara, XP já está grande, XP já é famosa, tem plataforma, talvez eu tenha passado a oportunidade, não, 2 mil assessores. E aí, trabalhei, enfim, fiz um movimento, fui trabalhar em uma grande instituição bancária, depois voltei, sempre com assessoria de investimentos e aí eu voltei para a matriz em 2019. Quando eu cheguei aqui, no mesmo B2C que você atua, eu entrei no B2C, sei lá, eram 130, 140 pessoas no B2C. Hoje são quantas pessoas no B2C, mais ou menos? Acho que 3 mil. Número expressivo, né? Cresceu bastante. Então, pensei, né? Poxa, talvez uma nova oportunidade, mas você trouxe um dado que é muito legal, que é exatamente esse. Se somarmos todos os profissionais, a XP tem 18 mil assessores pelo Brasil, mas são 200 milhões de brasileiros, né? Então, comecei esse papo falando sobre isso. Então, talvez aqui o mar de oportunidade seja bem grande. E aí, fazendo até uma reflexão sobre o que você trouxe para essa conversa, eu acho que a reflexão vem para o novo entrante, assim como você mencionou agora, bem como para quem já está no mercado, porque quem é assessor há mais tempo e é a provocação para o assessor. Será que o assessor, ele consegue ter uma conversa com uma régua de relacionamento bem estruturada com o cliente? Onde ele fale sobre não só sobre produtos, não só sobre alocação, onde ele fale sobre orçamento e finanças, onde ele fale sobre você trouxe vários insights aqui, né? Sobre gestão tributária, sobre gestão sucessória, sobre todo o ecossistema, porque no final tudo que envolve dinheiro e aí tem algumas máximas que são, a gente fecha os olhos, né? Certeza da vida é a morte, a gente vai morrer um dia, a gente trabalha a vida inteira para acumular patrimônio. Como pode eu trabalhar a vida inteira para acumular patrimônio e não ter uma estratégia para suceder o patrimônio, né? Então, são coisas que são difíceis e aí talvez essa seja uma provocação para o assessor que está escutando a gente aqui no palco de assessor. É, assessor, o assessor que só faz alocação de produto, está errado. O assessor que não está ligado a regulamentações novas, está errado. O assessor que não tem uma conversa de planejamento financeiro com o cliente, está errado também. Posso assumir que tem mais algum tema para a gente cumprir aqui ou já bastou, Fantin? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse é o grande desafio da profissão, eu acho que esse é o grande diferencial do profissional que consegue colocar em prática o verdadeiro propósito da função do banqueiro, da função do assessor de investimentos. você perguntou se poderia ter mais alguma coisa? Eu acho que agora a gente está vivendo uma mudança, que é essa questão da nova regulamentação da CVM, de transparência de custos. E, pô, eu tenho certeza que quem sair na frente, quem passar a mão para o telefone, informar seus clientes, explicar como que tudo funciona, vai ter uma vantagem gigantesca para quem não fizer. então a carreira do assessor é feita de ciclos, é feita de você se desafiar e buscar sempre estar evoluindo junto com a profissão, porque senão você nunca vai se destacar, você vai ficar para trás, você pode ser o melhor assessor para falar sobre renda variável, o assessor que tem demais para ler o balanço de uma empresa, escolher uma dívida, mas você nunca vai ser um assessor completo, nunca vai trazer toda a experiência que um banker pode fazer de diferença na vida financeira do seu cliente. Então, eu acho que vocês têm uma grande oportunidade agora de sair na vanguarda desse assunto e é um tema difícil, então vai separar muita gente. Então, é uma bela oportunidade. Muito bom. Guilherme Fontim, sabe que eu te acompanho, eu te admiro, eu queria ficar aqui mais várias horas, mas eu quero respeitar, porque eu sei que sua agenda é super concorrida, eu quero primeiro agradecer você pela presença, pela participação, por trazer tantos insights, e turma, este foi o... mais uma edição do Papo de Acessor, o maior podcast sobre assessoria de investimentos do Brasil, eu e o Isidro Sacramento, tive o prazer, o privilégio de conversar com ele, o assessor de investimentos, o banqueiro, Guilherme Fontim, que trouxe vários insights para a gente. Fontim, para finalizar objetivamente, uma palavra para que o assessor leve dessa conversa aqui, você já deixou regulamentação, alguma outra? Eu acho que evolução, sempre ter em mente que por mais experiente que você seja, as coisas mudam, o mercado financeiro, ele está sempre se transformando, as regulamentações não são fixas, então se você não evoluir junto com o mercado, você vai ser passado para trás. É isso, com certeza, evolução e conexão. Turma, agradeço a todos, até o próximo, muito obrigado, valeu, até mais!